Tá aí? Sim, Mike. Tô aqui. A Rick me contou o que você fez. Salvou a Gabi e tal. Eu só queria te agradecer. Eu conheço essa menina desde que ela usava fraldas. Tudo bem, Mike. Beleza, eu... Eu só queria ter encontrado a Abigail a tempo. Você fez o possível e eu agradeço. Até mais, Dick. Que bom que você tá com a gente. Desligo. Valeu! Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. E ali no canto um lobo tretando com alguma coisa que eu não tô entendendo. Beleza? Eu que não vou mexer com ninguém lá, não. Bom, agora sim. Vamos direitinho, vai. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, tamo de volta com a nossa série de Days Gone episódio 30, senhores. 30, mano. É muito episódio, não é mesmo? Bom, tem zumbi aqui. Tomar cuidado. Pegar gasolina. Bom, galera, a gente vai seguir pra fazer a missão que a gente precisa pegar itens para o novo braço do Buser. Beleza? Então a gente vai dar sequência. Eu já estou nesse posto avançado aqui da Nero porque, né... é mais perto, né? A gente tava lá embaixo, ia ser um rolê do caramba. Vamos ver, então, qual é que é dessa missão. Porém, eu estou sem combustível. Tem 8% de combustível na minha moto. Nesse caminhão, geralmente, tem um galão. Vamos pegar aqui e vamos dar continuidade. Mas, de qualquer maneira, você que curte a série já tá ligado, né, mano? Já deixa aquele like maroto aí embaixo. Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Ativa o sininho aí pra receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo. Siga nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo que você não perde nada. Tem também o meu canal de live no StreamCraft que eu faço live todo dia. E agora, senhores, uma novidade. Vou até pausar o jogo aqui pra falar pra vocês. Pausar não. Vou abastecendo. Vambora. Muitos de vocês reclamam que não conseguem assistir live na StreamCraft porque trava, porque é uma plataforma que vocês não curtem muito. Enfim, várias são as explicações que vocês dão. Eu não posso fazer muita live no YouTube porque, infelizmente, é ruim pro canal. Eu não sou o primeiro e não vai ser o último YouTuber que vocês vão ouvir falando disso. Mas então, galera, pra galera que não consegue assistir live no StreamCraft, eu resolvi tentar, tá? O Facebook Game, tá? A minha página do Facebook sempre aparece aí no Rodapé nas redes sociais. Mas se você quiser já seguir lá, tem o link aí na descrição, ffb.gg barra xxoverman ou simplesmente digita isso ou vai lá no Facebook, procura Overman que você vai achar minha página. Tem o link da minha página também do Facebook aí, é a mesma coisa. Só que tem o link encurtado que é mais fácil pra achar do Facebook Gaming, que é fb.gg barra xxoverman. Quem quiser seguir lá, o cronograma vai ser o seguinte, senhores. Nem é pra cá que eu tenho que ir, mas beleza. Eu vou fazer duas horinhas de live por dia lá no Facebook. Não sei se vai ser todo dia inicialmente, tá? E depois eu vou fechar live no Facebook e vou pro StreamCraft e continuo por mais duas, três horinhas no StreamCraft e vou tentar fazer essa rotina de live. Por que, Over, você tá fazendo tanta live? Por que vídeo tá começando a morrer? Acho que muitos de vocês já perceberam que a maioria dos youtubers estão migrando pra live. É muito mais legal que vídeo. A gente se diverte mais. É muito mais prazeroso fazer porque interage em tempo real com vocês, mas o YouTube não apoia. Eu ganho dinheiro, tá? Que fique bem claro. No StreamCraft, fazendo live. No Facebook estou fazendo de graça pra vocês que não conseguem assistir no StreamCraft, eu quero tentar agradar o máximo de vocês. Se um dia o Facebook me enxergar, GG! Mas aí eu conto com o apoio de vocês, beleza? Então tem os links aí na descrição. Então segue lá, fb.gg barra xxoverman. Vamos focar no vídeo agora. Tem tudo aí, é só seguir, senhores. A gente voltou pra essa casa? Vou deixar minha moto aqui. Aqui no matinho. Como assim? Não tem ninho mais aqui. Tem ninho ainda aqui? Eu já não queimei todos os ninhos nesse lugar? Eu acho que é bug isso, velho. Não é possível. Eu nem sei se eu tô com munição. Tô sim. A gente pegou a Lisa aqui, né? Opa! Bom, vamos na pistola silenciada. Tuvo de metal. Cadê você? Vou pegar os vagabondes. Hum, tem dois ali, hein? Aí aqui é o seguinte, ó. Naquele esquema que eu... Igual eu peguei os Reapers outro dia, hein? Vou pegar aquele ali primeiro. Esse aqui a gente mete a pancada. O que que rolou aqui, hein? Ixi, era saqueador, velho. Que... Deu molinho, né? Uh! Silenciador do quê aqui? Peguei. Silenciador do quê, mano? Silenciador? Esse serve. Não é só um tubo. É pro bagulho do buzzer mesmo, eu acho. Caraca, que lugar da hora esse aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah, eu peguei... É as coisas pro buzzer. Eu até esqueci, tá ligado? Eu sou o maior zé lutinho, tá ligado? Tô querendo, é pra mim. Loja de... É ali do outro lado. Tô pensando em ir a pé fazer tudo isso aí pra não chamar atenção, viu, galera? Vambora, vamos a pé mesmo? Porque nessa área tem muito zumbi, tem muito urso. E também pode rolar saqueadores na área, né? Tô com uma pezão sem tentar chamar atenção de geral. Loja do quê? Ah, loja de pesca. Vamos ver onde tem item aqui. Aqui não. Tô olhando, né, mano? Tô vendo nada. Tem alguma coisa aqui, ó. Consegue, né, Moisés? Consegue o quê, cara? Consegue pela janelete. Tem cara aqui fora? Relaxa, eu sei que é pra lá, mas tem zumbi ali, mano. Não posso dar mole. O que temos aqui? Olha você aí. Lagartixa. Filha do mamãe! Eu te odeio. Ai, que susto. Tá, chama a lâmina. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Eu tomo uns sustos que, assim, mano, chega a doer, tá ligado? O peito, dói tudo. Deixa eu só ver uma parada aqui, que eu tô achando que meu microfone tá um pouquinho alto, galera. Tá, tá um pouquinho alto. Vou baixar um pouquinho aqui. Ao vivão mesmo, tá? Porque na edição isso não vai dar pra arrumar. Opa, já achei alguma coisa aqui. O que é isso aqui? Dá, dá pra usar isso aqui. O que mais? Aqui é um martelão que eu quero um dia poder fazer uma arma com isso, mano. Tá, agora a gente tem que recolher sucatas. É tudo por aqui, será? Meu medo é aparecer um urso do nada, cara. Combustível ali. Bom, vou continuar olhando aqui dentro. Ó. Beleza. Tem mais coisa aqui dentro? Não, é tudo lá fora. E agora? Onde eu vou procurar agora? Não tem nada. Ué. Sucatas. Eu estou procurando. Será que lá em cima? Vamos ver. Ou a gente vai na loja do outro lado ali também. Tem um sniper aqui só. Vamos lá na loja do outro lado ali. É tudo lugar de lagartixa aqui, cara. Eu tenho meio que medo de ficar andando nesses lugares. Ó, mais um aqui. Seis. Tem nada aqui, não. Na cozinha aqui, vamos ver. Tem nada, velho. Bom, vamos ter que ir em outros... Vamos ter que ir em outros... Outros lugares. Aquele carro ali. Combustível. Beleza. O que temos pra cá? O que temos pra cá? Pra cá não tem nada. Tem que olhar o hotel, né? Vamos ver se no hotel tem alguma coisa. Senão o buzzer vai ficar sem bracinho. Bom, aqui só porta. Lá em cima tem coisa. Mas é coisa que eu matei pra caramba antes também, né? Nem na real... Opa. O que temos aqui? Ó, legal. Válido. Sniperzona. Não é melhor que a minha, provavelmente, mas... Tá valendo. Pelo menos é uma sniper. Se a gente precisasse. Ó, tem um corpo aqui. Sucata. A gente tem que achar sucata. Agora é só recolher sucata, pelo que eu entendi. Então, qualquer sucata, né? Então, pegar carro, né? Vamos pegar em carro mesmo. Vamos abrir carro aí. Tem um estacionamento aqui. Tem aquele carro ali. Aquele ali deve dar pra abrir, ó. Agora é sucatinha. Vamos que vamos. Cara, eu tô fazendo tanta live que às vezes eu olho pro lado achando que tem chat pra ler, tá ligado? Tá bom. Isso deve chegar. Ah, pronto. Era só pegar aqui e já foi tudo. Putz, vou ter que ir lá pro outro lado agora. Não vou de uma vez. Não tô muito afim de ir de uma vez. Então, em vez de ir direto, galera, a gente pode passar aqui, ó. Nesse ponto de controle da Nero. E ver se dá pra cortar caminho aqui por trás. O problema é que aqui é entrada pro norte, parece. Não sei se vai dar pra passar, não. Mas vamos lá. Vamos nesse lugar aí da Nero aí. Já pega mais um pouco de foco. Tô pegando muita vida, não. Vida tá tranquila. Apesar que eu tô morrendo mal fácil já, né? Mas acho que correr é o melhor assim ter de sobra, né, mano? Você poder correr pra caramba. Só vamos. Eita. Aí, tô quebrando a moto que sei. Tô pegando pra caramba aqui na frente. Essa área é complicada, você tem que tomar cuidado. Opa. Aqui é o Dick. Deve tá dormindo. Dick, é você? Putz, foi mal, cara. Eu não queria te acordar. Irmão, depois de pegar na pau o dia inteiro, eu apago praticamente a hora que encosto na cama. O que tá pegando? Só queria dar uma loita. Só... Pra ver se você não, sabe... Saiu por aí pra dançar com uma horta de novo. Ah é, não esquenta comigo. Pelo som, quem tá dando um rolê por aí é você. Ah não. Ah não. Meu Deus, deu muito ruim aqui. Tinha os caras apanhando, véi. Eu que nem ia parar ali não, véi. Só saí fora. Nem sei o que o Bullser falou. Tinha uns caras apanhando ali pros frenéticos, mano. Tá loucão, véi. Que ia parar ali. E eu querendo fazer isso de noite também, não sei se vai dar muito boa, viu. Vou acabar ficando sem combustível, pra depois seguir viagem. Ah, é aqui, galera. 100 metrinhos ali pra frente. Ó, já tem uns caras ali. Parar minha moto aqui, galera. Matar esses frenéticos que estão aqui perto, meio que me seguindo. Vem cá, vem. Boa. Já vou arrumar aqui. Ah, eu uso sucata... Gasta sucata do Bullser, véi. Que viagem. Bom. Vamos ver qual é que é aqui. Tem um ali, dois ali. De onde você veio, irmão? Brota do nada os vagabundos, mano. Vou ficar apertando R1, R2 aqui, até achar alguém. Deve ter muito cara aí dentro, na moral. Com calma e tranquilidade, senhores. Muita calma e tranquilidade. Esse cara entrou, deixou aberto esse canto. Vacila, hein. Outro ali. Bom, acho que dá pra dar uns tiros de sniper daqui, hein. Cara, o problema é zumbi aqui perto, mano. Se matar aquele cara, ninguém vai ver, né? Ó. De boaça. Tem um outro aqui que dá pra ter visão, ó. Foi vacilo, foi vacilo. Não devia ter dado esse tiro. Quantas balas tem? Cinco? Deixa esse cara vir. A gente mete bala. Vamos pôr o silenciador aqui. Hum, aí eu tô na Disney. Eu também não sei, cara. Ninguém viu. Calma. Nem sabe que eu tô aqui, né, velho? Tem um zumbi doidão ali. Ó, um foi. Tem que pegar a cabeçola daquele ali, velho. Não vai, velho. Não, a melhor estratégia é meter bala. Não fica dando muita... Muita chance pro azar, não. Baixa a cabeça, mano. O zumbi tá indo nele? Tá. Boa. O zumbi matou. Ó a cabeçola, ó. Põe mais um. Tem um aqui dentro, ó. Beleza. Falta só o da porta. Não sei se falta só o da porta. Pode ter mais gente lá dentro. Só que agora a gente entra pela frente como quem não quer nada. Nossa, tem alguma coisa aqui, ó. Caixa de pregos. Ainda preciso pegar o... As sucatas que eu perdi, né? Já vamos cortando as paradas tudo aqui, ó. Acho que a gente vai ligar o motor depois, né? Eu não sei se tem mais, né? Tem que tomar muito cuidado. Acho que eu vi luz aqui. Olha lá. O reaper é complicado, galera. Porque ele é mais forte, tá ligado? Quase que eu dei um tiro desnecessário. Quem foi encontrado, não? Meu medo é o outro ali já me ver aqui, velho. Não viu. Só tá bem louco mesmo. Beleza. Perfeito. Como que tá faltando, gente? Dá pra entrar ali pra dentro? Que viagem é essa, velho? Essa porteira aqui, mano. Atalaya aí dentro? Mas como que eu entro aí dentro, velho? Tem algum jeito de entrar aí dentro? Ué. Eu acho que não era muito bom mexer com esses caras, mano. A gente precisa restaurar a energia. Mas... Na hora que eu ligar aquele negócio, vai fazer uma barulheira do caramba, mano. Vocês estão ligados, né? Pegar a sucata do buzzer aqui. Pior que agora tá faltando mais. Vamos cortar aqui o... Vamos cortar aqui o... Apagou de som. Show. Perfect. Olha, não foi a melhor abordagem que eu já fiz. Mas não foi ruim também, não. Vou te falar. Ruim, ruim, ruim. Não foi. Dei uns vacilos? Mas a gente tava stealth. O importante é isso. Só levantamos suspeitas. Aquele lá... Ui, caceta. Não era pra ter caído. Tem mais aqui? Ah, ó. Eu ia deixar essa guarita aqui, ó. Tá vendo? Quase que eu deixo. Eita, pega. Ok. Aí tem aquela ali, tá ligado? Que eu acho que vai ligar o som dela também. Essa aqui eu não sei se tem. Vamos subir em cima disso aqui. Tem aqui, ó. É, fi. Vacila pra ver. Aqui pra direita não tem. Lá era só uma. Ah, ó. Aqui, ó. Não vi, ó. Agora, cadê a talaia que ele falou? A talaia é o zumbi gritador, galera. Se eu explodir esse negócio, hein? O que vai acontecer? Eu tô muito curioso. Bom, vamos ver se a gente acha combustível, que eu não vi. Ó mais sucato aqui. Bela. A gente precisa achar o combustível. Vocês viram combustível? Ó mais sucato aqui. Vocês viram combustível? Ah, aqui, ó. Prontinho. Por que que tá silencio, silenciador? Beleza. Agora dá aquela calibrada. Eu tô com medo que essa guarita aqui de trás tenha som, mano. Beleza. Eu vou até dar uma olhada ali, ó. Depois eu meto bala, mano. Não sei. Não tô enxergando, mano. Bom, se tiver, só azedou, véi. Vambora ligar isso aqui. Quebrado. Ah. Quebrado. Prontinho. Vou gastar sucato aqui? Eita, aí a luz verde. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Já ligou, filho. Por que que você desligou? Ali, ó. Nem reparei, mano. Cara, é lindo esse empurrão, véi. E aí, mano? Quando você pensa que você vai? E aí? Mata. Toma. Ai, filha da mãe. Ai, atalaia, 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 atalaia. Atalaia, 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 atalaia. Sai, 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 sai. Mano, essa... Caraca, de onde você veio, véio? Eu achei que ela tava lá dentro e não aqui fora, mano. Aí eu gelei, hein? Ô, onde mais tem essas paradas de som, véio? Era só aquilo ali? Caraca, eu chamei a atalaia mesmo. Então, aqui tá fechado, galera, porque é a entrada pro norte, mano. É a entrada pro norte, lá onde é a área do Carlos, tá ligado? Deve ter horda aí, mano. Pra ter esse bagulho explosivo, deve ter alguma treta muito louca, mano. Vamos ligar agora. Agora tá suela, hein? Vamos pegar nossas paradas aí. Tem que ter uma coisa aqui dentro pra valer o esforço. Ah, não tem não, viu, fi? Você acha que eu abri isso aqui à toa? É, parece que sim, né? Pelo menos desse lado não tem, mas no outro ali tem, né? Tem que ter, né? Vai ter até uma gravaçãozinha, acho. Deixa eu ver. Ó, kitzinho, boladeng. Vamos colocar nossa paradinha. Não, abre, não. Vamos ver aqui. Abre! Vamos pôr no foco, né? Foco da dengue. Foco? Não, é energia mesmo. Energia. O que eu quero é correr, velho. Beleza. Bom, deu certo. E tem a gravaçãozinha aqui, ó. Outro microgravador. Alguém deles vai explicar o que vocês estão fazendo por aí? Eu tava na hora. Nossa, eu tô cansado. Ah, perdi alguma coisa? É outra atalaia? Você pode acreditar. Hoje cedo, passou um bando de peregrinos por aqui. Como é que é? O que você tá falando? Uma porra de culto. Seminus, cabeça raspada, alguns deles com uns cortes meio feios. Dirigindo um comboio de combis e caminhonetes de hippie. Ah, merda. Eu vi esses palhaços. Eles estavam entoando umas paradas, tipo... Rebaixados! Sejam livres! Sigam o caminho! Essas merdas? Isso, isso, isso. Foram eles. Eles se chamam de R.I.P. Descanse em paz. Eles têm um messias qualquer que acha que tudo isso faz parte de um plano. Aonde eles foram? Pro sul. Fora isso, eu não sei e não dou a mínima. Beleza, cara. Aproveita. Ok, porque ele tá gravando. Pra eu ouvir. Deixei vários corpos ali, mas... O que eu não tenho que fazer, galera? Eu tenho que sair fora. Aliás, eu tenho que achar sucata ainda, mano. Só tem carro aberto, mano. Tenho que achar sucata ainda, mano. Tenho que achar uns carros aí pra gente lutear, mano. Sucatinha. Falta duas ainda, mano. Aí tá na Disney, hein, mano. Tá na Disney. Aonde eu vou achar sucata, velho? Nesse canto. Não, nem vem. Beleza, over. Aí vai morrer o que sabe. Ainda bem que deu boa, né? Ainda vai ter a sucatinha que eu preciso, ó. O corredor de noite é desesperador, velho. Na moral. Vai, 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 vai. Boa. Vamos levar agora os bagulho lá. Ferrei minha moto. Tem que arrumar a moto, mano. Não vou arrumar. Vai assim mesmo. Quantos km que eu tô de lá? Nossa, só dá pra sair lá por trás, velho. Pra onde eu consigo dar uma viagem rápida aqui? Não dá pra cá. Não dá pra cá. Pra cá dá. Então vamos meter uma viagem rápida aqui. Maluquinho. Maluquinho. Viagem rápida é importantinho. Lembrando, galera. Segue lá, mano. Se você estiver vendo esse vídeo aí, 6 horas da tarde, já devo estar ao vivo lá no Facebook ou no StreamCraft. Tem link na descrição. Escolhe qual que você quer que eu esteja ao vivo que eu vou estar lá. Beleza? É só escolher, mano. Facebook vai... É mais da hora. Vai lá. Escolhe aí. Bom, vamos entrar aqui, abastecer, arrumar e cair fora, mano. Claro que não deixa, não. Cara, você fez tanta coisa pelo acampamento. O golpe pediu pra achar mais peças pra sua moto e tal. Benny. Só que você não acha nunca, né? Se quer ser combustível na merda, não é uma boa. Pode crer. Volta aqui. Vai mesmo? Até mais dicas. Cadê minha moto? Tá. Já vou jogar uma viagem rápida pra cá também, galera. Né? Porque senão vai rolar alguma treta no meio do caminho. Desnecessária no momento, né? E eu tô com pouco crédito nos acampamentos. Quanto menos quebrar a moto, melhor. Combustível. Tem posto de combustível em volta. A gente vai tentando abastecer. Agora, sucata não posso gastar, que eu preciso entregar lá pra Mad. Ou é pra Rick? Agora eu nem lembro. Acho que é pra Rick, né? Vamo lá ver, vamo lá ver. Pô, do lado o Lodin. Vai logo aí, mano. Já deixou o likeão? Estoura o likeão aí. Bota aí, hashtag Lodizão. Vambora, manos. Ó. Vamo lá entregar a missão. Sobre o braço do Buzio. Será que vai ficar pronto na hora? Acho que... Pera aí, eu conheço ele. Abre aí. Porra, ainda não me conhece. Tá na Disney, hein? Eu tava na sala de aula. Você tava na Disney, isso sim. Na Disney. Vambora. E aí, Rick? Tá aqui as paradas, mano. Trouxe sucata, trouxe lâmina, ferro. E aí? Eu consegui aquelas peças que você queria. É a peça que você quer? Bom, volta mais tarde e eu vejo o que dá pra fazer. Ah, Ricky? Valeu. É nóis. O Buzzer já é um de nós. Quase que ela disse isso. Bom, agora tem que esperar ela fazer. Pelo menos entregamos. Então, no próximo vídeo deve estar pronto. A gente volta aqui pra ver. Ó, ela tá mexendo na moto, ó. Folgado, caramba. Galera, vai deixando aquele like maroto aí embaixo se você curtiu o vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, então deixa o likezinho. Não é inscrito no canal? Seja muito bem-vindo. Se inscreva. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Siga nas redes sociais que estão aí embaixo. E nos canais de live que eu estou fazendo live agora em tudo quanto é canto. Muito obrigado. Galera, tô curtindo demais trazer essas séries pra você. Tirei as redes sociais aí só pra trocar uma ideia rapidinho. Queria agradecer todo o apoio de vocês. GTA já voltou hoje com Uber. Amanhã tem Zombies. A série de terror vai sair de uma maneira diferente aos poucos. Porque o canal ainda não tá muito bom pra rolar a série de jogo que é diferentão assim do nosso nicho, tá? Mas vai rolar. Fiquem tranquilos. A gente vai gravar em live, tá? O jogo de terror. Então, é só seguir as paradas aí. Valeu? Galera, vou ficando por aqui. 10 mil likes é a meta. Estoura o like aí. Bota aí hashtag. Eu não sei. Beleza? Hashtag eu não sei. Porque eu não sei mesmo hoje. Valeu? Então, até amanhã. Eu tô doido, velho. Que isso?